Chefe, sou o chefe, 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 chefe Vou crescendo e dominando geral O chefe aqui é o town Tô na rua num carrinho bem legal O chefe aqui é o town Eu mando o peço, sou o rei do peço Traque minha balda e o meu babado Não tem estupendo, mas tem o preço Quem mandou? Fui eu, chefe Loving can hurt Loving can hurt sometimes But it's the only thing that I know When it gets hard You know it can get hard sometimes It's the only thing that makes us feel alive Espera O que que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor Não, não, eu disse que eu estou... Tá, o que? Eu disse que eu estou grávida Você vai ser papai Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Dentro de mim É só um filme na cabeça E entre tantas cenas Lembrei-te quando eu era criança Brincando de boneco E sem querer querendo Já me preparando Pro dia que fossem os meus braços Pro dia que eu... Doutor, é menino É, eu sei É menino Puxa vida, é menino Menino, menino Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor Entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Esse é o meu garoto Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que ele planejou Ele não é perfeito Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Ai que fofo, você é tão lindo Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Nenhuma donzela que olhar nos olhos do príncipe Será capaz de resistir ao seu sorriso Um toque de amor Você é lindo demais Mãe tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso Alguém igual a você Não vi jamais O que eu posso dizer São meninos Fazem na minha vida uma aventura Os seus olhos do pai Alguém igual a você Não vi jamais Ai, sim, não Ser pai dá muito trabalho Filho meu Eu te abençoo Com toda sorte de bênção Filho meu Eu te abençoo Com toda sorte de bênção Eu te abençoo Eu te abençoo Com a fé Ele não tá fofinho Pra que seus olhos vejam Deus Eu te abençoo Com a fé Pra conquistar o que ele prometeu Eu te abençoo Eu te abençoo Eu te abençoo Com a alegria Que fortalece no Senhor Eu te abençoo Você arranjou uma boa família aqui. Família de verdade. É? Eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte. É uma conspiração de bebês. Eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte. É uma conspiração de bebês. Na mesa tem dois copos e uma mamadeira. Tudo de tal maneira. Ele tá dominando a casa toda. É. É uma conspiração de bebês. É uma conspiração de bebês. É uma conspiração de bebês. Pelo menos você continua bonita. É uma conspiração de bebês. É uma conspiração de bebês. É uma conspiração de bebês. É a nossa família. É uma conspiração de bebês. 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 É uma conspiração de bebês.